Na praia de Ponta Negra, aqui no Rio Grande do Ponte de Natal, esse de Natal, no Rio Grande do Norte, aqui na Praia de Ponta Negra, o ponto turístico, esse pessoal vem e faz uma banha de praia aqui mesmo, viu? Aí vocês podem ir lá no Instagram, Vá Vá Papinha, Valdemir, São Alves Miranda, Valdemir, São Paulo, vocês, no WhatsApp, em todos os locais, nas redes sociais.